Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Considerem-se em se inscrever e compartilhar em suas redes sociais. Casper, um cão da montanha dos Perineus, ficou gravemente ferido depois de lutar contra oito coiotes para salvar as ovelhas de seu rebanho. John e sua família são pastores municipais em Atlanta, capital do estado da Geórgia, Estados Unidos. Eles viram cerca de 11 coiotes em sua propriedade em uma quinta-feira. Os animais fugiram após a família tirar pedras neles, mas voltaram na sexta-feira às quatro da manhã. Quando John se aproximou da cerca, Casper avançou atrás dos coiotes para proteger seu rebanho. Foi uma loucura por cerca de 20 a 30 minutos quando ele estava correndo. Você ouviu a luta, mas eu realmente não vi, disse ele. Como estava muito escuro, ele correu até sua casa para pegar uma lanterna. Ele ouviu uma briga acontecendo e ouviu Casper ferido, mas não conseguiu encontrá-lo no escuro com apenas uma lanterna. John também voltou para pegar uma vassoura caso precisasse afastar o coiote, mas não conseguiu encontrar Casper. Parte disso aconteceu bem na beira do pasto. Ele matou três deles muito rapidamente, lembrou. No total, Casper matou oito coiotes. Normalmente, os coiotes simplesmente iam embora. Eles não costumam agir assim. Sinceramente, acho que tinha tudo a ver com eles estarem em um grupo maior do que o normal. Nunca os vimos agir assim antes. Casper, de um ano e oito meses, só foi encontrado alguns dias depois, no domingo, seis. De acordo com John, ele estava em péssimas condições quando foi encontrado. Ele parecia algo saído de um filme de zumbi. Seu olho direito estava sangrando e tinha várias feridas abertas por mordidas de coiote. Na época, John não tinha certeza de como Casper ainda estava vivo. Mas os ferimentos de Casper não o afetaram e ele ficou feliz em ver sua família. John e sua filha imediatamente começaram a trabalhar, limpando Casper com água e sabão e arrumando seu casaco. Foi quando percebi que ele estava gravemente ferido. Ele suportou tudo. Ele não tentou fugir. Ele nos deixou limpá-lo, disse John. Depois de limpar Casper, John começou a procurar um veterinário para cuidar de Casper e cuidar dele. Ele o levou a um veterinário local e conseguiu alguns remédios muito necessários, mas ele precisava de mais cuidados e o custo era muito alto. Então eles levaram Casper para casa, deram a ele um curativo improvisado e continuaram ligando para clínicas veterinárias. John conseguiu entrar em contato com o Lifeline Animal Project, que interveio para cuidar de Casper. Obrigado por apreciar nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal.